De novo não, tá parecendo o disco arranhado Na sua boca já ficou travado Eu vou mudar como tá, mas nunca montou A gente briga no supermercado, no estacionamento Já escolhendo o cadáver, no filme que tá vendo Vou resumir nós dois em uma só palavra Desgastou A gente transa, mas não faz amor A cama treme no ritmo lento É muita sede, pouco sentimento Desgastou A gente transa, mas não faz amor A cama treme no ritmo lento É muita sede, pouco sentimento Desgastou A gente transa, mas não faz amor A cama treme no ritmo lento É muita cena e pouco sentimento Dois pedidos, um papo em silêncio Zona Rural, a pressão dos paredões